1h48, que é a J. Riana, agora é a antena de dois elementos, então eu vou chamar de dois elementos, e o rádio, o relógio 87, essa é a rádio, a antena, a força da garganta, a pancada do vento. Aqui meu nome será, que está pelo Planona, Maturosta, essa é a segunda, eu vou lá para mim, o Mar Vidalou, essa é a primeira transmissão, e essa ação que eu estou tendo, essa ação, viu, depois que eu mandei lá, esse é o primeiro que eu achar, aí o J. Riana, o que eu achar? Ok, J. Viana, por aqui é PX9 Hotel 2522, Estação Andorinha, que é a de Ceará, viu, J. Viana, estamos aqui no Sinop, no Mato Grosso, novena região, tá bom, meu amigo? Muito bem chegado, como sempre, né? Já falei contigo aí umas vezes aí, viu, J. Viana? Aqui, rapaz, já estamos no final da chuva, viu, J. Viana? A chuva aqui pelo Mato Grosso, já acabou por aqui, tá? Agora só de setembro em diante, né? Aqui no Mato Grosso, mês de maio termina a chuva, aí nós fica aí quatro meses, sem um pingo de chuva por aqui, tá bom, J. Viana? Saber que está tudo bem aí pela sétima Rio Grande do Norte, hein, rapaz? É, que bacana. Tá bom, meu amigo? Deixo contigo, faz uns cumprimentos aí, né? E se você não levar mal, depois eu vou mandar pro nosso amigo Costa, lá em Brasília, pra ele colocar lá no YouTube, por lá, QSL ou J. Viana? Pra você, né? o rosto sobrevive de todo o modo eu vou dar a chance que eu vou mandar a grata eu sei que sabe se vai xx, 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 xx a barroa por aí e vai se van matar na galerão o colmei na pade do 84 milhão o meu rato, o meu todo é um navi, navi meio na dieta de raro 2,8 milhão eu ainda não me lo que havia Se quiser mandar virar com o Maracena, se quiser ir lá pelo coxa pra lá, e você vai ver, pode ir ao coxa pra ver o caro baixo, já foi na elevada, uns 50 anos lá do Pestilho. Aí o melhor, muito fácil de conquistar, vai estar chegando do barco, vou aqui, não. Ok, ô J. Viana, ô J. Viana, me fala uma coisa aí, J. Viana, é, quantos anos aí mais ou menos um amigo já começou no rádio aí, e nem de quanto você tá aí operando o rádio por aí, ô J. Viana? Tá, eu sou um rádio de paixão da Rádio, mas eu comecei lá em 1984, 1983, por aí, eu, e exatamente eu fui em 1983 ou 1984, e depois eu fui em 1984, mas eu, e ainda tô com o Bramengo, mas aqui é uma história, cada vez a gente bate uma coisa, quer dizer? Ok, QSL, viu, ô J. Viana. Eu tô, eu sou novato, rapaz, eu comecei em 2000 e 2010, viu, 2011, por aí, viu, J. Viana? É, novato, eu, eu vim, eu vim conhecer essa faixa de rádio cidadão, ô J. Viana, é, no ano de 2011, né, aí, de lá pra cá, eu sempre tô por aqui, é eu mesmo que faço as minhas antenas, eu mesmo que faço os meus cabos, ah, eu só mando consertar os rádios quando dá problema, viu, J. Viana? Mas os demais aqui, tudo tranquilo, rapaz, o Ceará, é, faz a medida de cabo, faz a antena, essa antena que eu tô falando contigo, ô J. Viana, foi eu mesmo que fiz por aqui, tá bom, meu amigo? É um prazer de, é, escutar o amigo por aqui, tá bom, J. Viana? Já falei com a Itália, já falei aí com a Europa, né, com essa anteninha feita por mim mesmo. Tá bom, meu nobre, mas beleza, é, PX 9 Hotel 2522, Estação Andorinha, que é a Iade, Ceará, tá bom, J. Viana? Mas é um prazer escutar o amigo por aqui, ok? É, Ceará, tá chegando bem o áudio, a situação do meu áudio, do meu áudio, está bom pra você aí? Positivo, J. Viana, muito bem chegado, tá de belíssima forma. Feliz, Ceará, muito pecado, acho que eu tô tudo, tá agarrado aqui, viu? Se eu tiver algum contato...